Filipe no Lemolipe Filipe Dias Tentativa de Butch Bounce Saindo com o estilo Dadinho na fita É o Zé Pequeno não, é Dadinho Filipe, Rucamp, Yokohama, Chess Bounce Soco Stick, Butch Bounce, dá de pé, bom combo Filipe Dias na linha Que isso, hein? Boa Apavorando, hein? Dadinho na fita Chess Nice, Butch Bounce, inovando no campeonato, hein? Dadinho na fita Chess Bounce, Butch Bounce Boa, Dadinho Filipe Dias na fita Rucamp, Chess Bounce, Mojo Mojo, Mojo to Mojo Stick, Butch Bounce, tá de pé Filipe Dias, Butch Bounce, Chess Bounce Back Bounce Boa Boa, moleque Dadinho, outra manobra da linha clássica Buda Boa Tô vendo o Relax, boa Dadinho, belo Buda Boa Dadinho Boa Dadinho Boa Dadinho Boa Dadinho Lembrando que Dadinho se machucou aí nos treinos Felipe Dias Tá na garra Boasam Juss Bounce Jazz Boden Muito alto Valeu, Felipe Boa 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 Bunch Bounce! Bunch Bounce! Bunch Bounce! Drop it in! Yokohama! Bunch Bounce! Bom combo! Bunch Bounce! Drop it in! Bunch Bounce! Mas não vou drop in! Bunch Bounce! Ita fue desprezadinho! 5 dias, Rucamp, Yokohama! Rucamp! Drop in! Double drop in! Mostrando todo o equilíbrio. Boa, Felipe! Mergou, moleque! 30 segundos para o Felipe Dias. Dadinho na fita. Estrela! Valeu, Dadinho! Back bounce, tentativa de back bounce do Felipe Dias. Cuidado, Dadinho, olha o seu joelho. Finalzinho. Drop in knee. Drop in knee, 180. Boa! Walking drop in knee. Boa, Felipe! Boa, Felipe! 360 to butt bounce. Acabou seu tempo. Vai, Dadinho. Vai, Dadinho. Bora lá, Dadinho. Só a última volta. Manda aquela. Back flip, Dadinho! Boa, moleque! Boa, Dadinho! 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 Boa, Dadinho!